O presidente Jair Bolsonaro falou claramente na porta do Palácio da Alvorada que ele que mandava na Polícia Federal e demonstrou insatisfação querendo mudar o comando da PESC. Não veja, o presidente cabe escolher o diretor-geral, então esse é um poder do presidente que ele pode exercer. Foi escolhido o nome que nós indicamos e o nome permanece. Mas o senhor quer ter o domínio da polícia? Não tem o domínio da polícia, ninguém controla, se alguém controlasse a Polícia Federal dessa forma, não teria tido Lava Jato, controla também. Trocou o representante no Rio, o senhor não gostou e foi logo em seguida que o presidente falou que ele poderia trocar o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor também não gostou, né? Olha, a Polícia Federal tem trabalhado com autonomia que tem sido garantida a ela e a única solicitação, que acho que isso realmente cabe à orientação política do governo que foi eleito, por exemplo, do ministro, é às vezes solicitar, olha, eu gostaria que focasse nessa área. Então, por exemplo, quando há uma preocupação daquele momento por uma determinada espécie de crime, justifica o governo que foi eleito, que tem esse mandato político, pedir um foco naquela área específica. O meu pedido à Polícia Federal, quando eu assumi, foi, na esteira do que havia conversado com o presidente, o foco no combate à corrupção e no crime organizado. E tem feito um bom trabalho, lembrando que não é a Polícia Federal também que faz todo esse trabalho relacionado a essa temática.